O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, segue falando de estudos para vender a Sabesp, a companhia de saneamento básico do Estado. Segundo o governador, o objetivo é universalizar a prestação do serviço e diminuir a tarifa. Porém, especialistas e outros exemplos, inclusive no mundo, demonstram que a privatização não é um bom caminho. Acompanhe na reportagem de Jomiag. Em Manaus, capital do Amazonas, o saneamento básico é privatizado há 22 anos e nem por isso o serviço melhorou ou a tarifa baixou. Você está lá privatizado há 20 anos, as metas nunca foram atendidas, nem de investimento, nem de atendimento, nem de qualidade. E esse mês já passou, trocou de mão três vezes a empresa do saneamento e ninguém consegue dar conta, principalmente das populações mais pobres. Então, eu acho assim, muito falacioso falar que hoje o saneamento é a bola da vez. É a bola da vez em países, em governos que não querem se preocupar com a qualidade de vida da sua população. Cerca de 300 empresas de saneamento em 40 países foram reestatizadas porque não conseguiram expandir o serviço e reduzir as tarifas. Na contramão do mundo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer privatizar a Sabesp, uma das melhores e mais eficientes empresas de água e esgoto do Brasil. Poucos países fizeram a privatização de água e esgoto. Os que fizeram estão voltando atrás porque o serviço não funcionou, a coisa não funcionou como se deve. Ao contrário do que se prega, privatização não é a solução para todos os males. Por exemplo, o serviço de trens em São Paulo, agora a CPTM, está um desastre absoluto o funcionamento dela. E com água e esgoto não se brinca. Então, nós não podemos... Esse é um produto que 100% das pessoas precisam. Então, nós vamos lutar bravamente contra a privatização. Na opinião dos trabalhadores, a privatização vai penalizar os consumidores de baixa renda que pagam a tarifa social, as comunidades isoladas e os pequenos municípios que não dão lucro para a Sabesp. A gente faz um negócio que chama subsídio cruzado, que tira dos municípios lucrativos para poder fazer saneamento nos municípios menores que não são lucrativos. E a gente não tem dúvida que uma empresa privada não faria isso. Então, a população terá um prejuízo imediato, um aumento de tarifas, uma piora na qualidade dos serviços. Isso está provado no cenário mundial, através de outros processos de privatização que aconteceram em várias cidades do mundo. E principalmente para as populações dos pequenos municípios e as populações periféricas, locais onde não haverá investimento porque a iniciativa privada não verá ali a possibilidade de um retorno dos seus investimentos. A Sabesp tem problemas, como desperdício por vazamentos ou a redução noturna da pressão que afeta o abastecimento em lugares mais altos e mais distantes. Porém, podem ser resolvidos com boa gestão, já que não falta capacitação técnica e financeira para isso. A Sabesp é uma empresa já muito lucrativa, é uma empresa que trabalha de maneira redonda. O que precisa é reinvestir o lucro que ela dá no próprio saneamento. Porque o governo do Estado, ele é, como te disse, dono da metade das ações da Sabesp. Evidentemente, os lucros delas, portanto, a metade vai para o governo do Estado. Esse lucro, ele tem que ser reinvestido em políticas de água e esgoto. E não estão sendo que o recurso que é investido hoje ou é da própria Sabesp, ou é de financiamento federal ou internacional. Quer dizer, o Estado precisa contribuir. Ele não faz o papel dele e depois pensa que o privado vai fazer. A secretária de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística do Estado, Natália Rezende, diz que o governo pretende vender a Sabesp, mas o Estado ficaria com a palavra final sobre as decisões estratégicas da empresa. Os analistas discordam e acham que isso não vai acontecer. Se você perde 70% da sua empresa para o capital privado, você realmente acredita que tem ainda 30%, 20% dessas ações, o Estado vai mandar nessa empresa ou é o mercado que vai mandar? Porque uma das condições que se coloca quando vem à tona esse debate é como que vai ser feita essa gestão. Lógico que o privado fala, eu quero todas as diretorias, eu quero a diretoria financeira, eu quero todas as diretorias. Eu quero mandar. Essa história é mais uma falácia da secretária, desculpe, eu nem a conheço, mas eu acho uma informação totalmente equivocada.